Aline Mineiro questiona Lari Botino sobre envolvimento com Bill. Vocês transaram? Aline perguntando pra Lari na festa. Na última festa da Fazenda 13, durante a madrugada de hoje, Aline Mineiro quis saber de Lari Botino se havia feito sexo com Bill Araújo durante o período em que estiveram dormindo juntos no reality show. Olha o possível milionário, brincou Aline Mineiro. Graças a Deus, gargalhou Lari Botino. Gente, vocês transaram? Indagou de forma surpresa a ex-Paniquete. Não, respondeu a Lari Botino. Aline Mineiro, no entanto, seguiu não acreditando na fala da Pioa sobre não ter se envolvido com Bill dentro do jogo. Ela diz ter ouvido que ambos fizeram sexo no confinamento. Posso falar uma coisa? Eu sei que vocês transaram, então não adianta mentir. A gente não transou ainda, garantiu a Lari. Ainda? Eu sei que vocês, disse Aline. Não ainda, disse a Lari. Olha no meu olho e diz. E aí a Lari olhou no olho dela e falou. Não, transamos ainda. Ou seja, ainda. Ela quer muito ficar com o Bill, a Lari. Tanto é que ela teve uma crise de ciúmes na festa. E aí a Lari, 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 a Lari.